Essa aqui é a tela que vai ficar no cinema, mas, como pintou, vai ter cinema? Gente, eu tô começando esse vídeo porque a portaria acabou de me ligar. É uma pessoa muito especial, acabou de chegar aqui na minha casa nova pela primeira vez. É uma pessoa que eu não venci no tempinho e que eu acho que vocês não venci no tempinho também. Quem será que é... Primo! Gente, olha quem está aqui. Já recepcionei ele, gravamos. Porque ele sabe o que aqui em casa é assim. Primo, o que você achou da casa? Ela tá meio bagunçada, mas... Parabéns, Primo, sério. Ela é muito bonita. Olha o coco de graça. O coco tem dois piscinas pra gente poder pular, porque agora tá no forro do sol. Já é até bonito o céu, né? E olha, que legal. Tem dois aqui dentro e tem três lá fora. É muito coco. Pois é. Dá pra vender, fazer uma lojinha lá fora. Olha, será que estão atrás de você? Não sei. Chegou junto com você o helicóptero. Tem muita caixa. Gente, esse provavelmente vai ser o episódio três. O que a Tiffany tá fazendo? Meu Deus! Meu Deus, o que é isso? Ai, que susto! Você tá dizendo que fosse o quê? A pata dela! A gente já sai muito tempo. Eu achei que ela tava mordando a pata. Meu perra, gente! Cara, que susto! Tiffany, o que é isso que você tá mordendo? Você tá mordendo? Você tá mordendo? O que é isso aqui? Ai, que nojo! Eu acho que é um osso. Mas, gente, esse é o episódio três do Diário da Mudança. E eu vou mostrar agora a casa pro Breno, porque é a primeira vez que ele vem aqui. Então, venha, primo. Venha conhecer. A primeira, assim, ela já tá dentro daquelas casas enormes, né? Que dá pra ver. Sim. O like! E, gente, o Breno não conhecia a Tiffany, né? Não, é a primeira vez. Primeira vez. Ela recebeu, foi um pouco mal-educada, mas ok. É, ó. Essa aqui é a sala. Salinha, o sofá com a proteção de cachorro. Essa aqui é a tela que vai ficar no cinema. Mas, como pintou... Vai ter cinema. Vai ter cinema? Você quer ver? Vem, a mesinha. Ela tá ligada há muito tempo. Eu acho que tem que desligar. Ó, primo. Esse aqui vai ser o cinema. Tá fresquinho aqui também. Acho que ela tava ligada há pouco tempo. É, não. A tela vai ficar aqui desse lado, porque não dá pra colocar o sofá aqui. Porque é, tipo, aí que fechar a passagem. Porque ele vai ficar bem rente com essa parede. Porque o sofá, eu acho que ele ocupa isso aqui tudo, praticamente. Sabe o sofá da Rafa? Da sala da Rafa? A Rafa comprou um sofá novo pra sala dela. Aí vai colocar aquele aqui. Aí vai ter um tapete também. O tapete já chegou. Só que a gente tem que esperar pra colocar. E aqui vai entrar uma cortina blackout. Pra ficar bem escuro. Eu acho que... É. Eu acho que ainda falta ajeitar essa aqui, né? Que tá... Fez hoje. É, mas... É, mas... É, pois é. Vai ter bastante. Vai ter bastante diário de reforma. Mãe! Cadê ela? Tem tempo pra você não ver a minha mãe também, né? Mãe! Eu gostava tanto da dispensa. É aquilo ali. Dispensa? É aquilo ali agora. Gente, Breno, ele tem um sério problema. Quando ele fala que tá com fome, e se você não alimenta ele, Muitos minutos depois que ele fala que tá com fome, Ele fica com muita raiva. É uma raiva incontrolável. Então a gente tem que alimentar sempre ele. Tem que ter um problema agora. Tipo assim... Quando eu como doce, me dá espinha tipo instantânea. Instantânea? 5 minutos depois. Não. No dia seguinte já tem espinha já. É, aí é ruim, né? Mas essa... A gente pensa que tá bagunçada ainda. Tem muita coisa. Tem que mexer. Mas é sério. Esse problema que o Breno tem de fome é sério. E olha só, aqui em casa... É, a geladeira chegou. Eu acho que vou precisar da sua ajuda pra desembalar, sabia? Não vai ser difícil, né? Não, acho que não. Aquela já vem montada. Tem que tirar da caixa. Porque assim, gente, aqui em casa tá sem gás. Voltando ao assunto do Breno pro fome fácil. Não tem como fazer nada no fome. Mas então, ou tem que pedir, ou tem que fazer coisas fáceis. E a gente tá com muitos congelados aqui em casa, prima. Olha, temos aqui fome de queijo, batata noisette, nugget, bolinha de queijo, batata sorriso. Batata sorriso. Sim, tem várias coisas que a gente pode piscar, massage. Coxinha, coxinha. Essa coxinha é boa, tá? Tá bom. Isso aqui é bacon em cubos. Se você quiser a gente pode fazer. Baconzinhos em cubos. E aqui não tem muita coisa. Na geladeira também. É, tá meio vazia. Tem água, iopró. Você bebe iopró? Eu bebo. Aliás, eu cheiro não bebi minha creatina hoje. Tem creatina, minha mãe toma. Todo mundo que vem aqui em casa, tipo, vê a creatina e já dá uma esculpada. Não, agora não. Mas tá. Aqui, daqui atrás, ó. Se você quiser. Mas ó, então, eu preciso da sua ajuda pra desembolar a geladeira. Você topa? Eu topo. Vamos. Então, vamos lá em cima botar suas coisas. Primo, vamos na primeira geladeira. Galera, a gente sempre comprava geladeira porque a outra geladeira era muito alta. Então, eu medi. Na minha medida, eu tenho que ter essa altura é 1,80. O Breno tem um pouco menos de 1,80. Ele cabe. Então, a gente tá achando que a outra vai caber, né? Tomara, né? E ela é de duas portas também, pra caber em 80. Pode começar já? Não, tem que tirar isso aqui primeiro, não? Mas tem que tirar tudo. É, mas... Deus que você pague. Gente, você não tá sozinho. Tem uma reforçável, uma adulta que traz duas câmeras. Tudo bem que o Breno já... Eu já tenho mais de 8. Eu já tenho mais de 8. Mas não que mude alguma coisa. É, porque ele é um adulto, mas tem uma carinha de criança. E ele sumiu agora na região. E eu não tenho nada. Por quê? Ele apareceu aqui. Mas por quê? Tem que tirar essas peças de caminhão. Deixa eu tirar essa aqui. Olha, você vai ter que passar a pata de atenção. Não, agora eu tenho uma dúvida séria. É. Olha o que deu. Cadê? Tem que carregar a caixa, eu tenho que cortar ela. Pegar uma faca pra mim também, calma. Nossa, eu achei que se entregava, eu não contava. Não, não. Não? Não. Eu achei que era assim. Se a máquina de lavar, eu acho que era isso. Não é. Ai, meu... Gente, o Breno quer pelo mais difícil. Eu estou... Eu estou fazendo um esforço. É, né? E aqui você está sendo... E aqui eu estou tipo... Não, 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 não. Mas eu já vou... Eu vou conseguir desgampar. Desgampar, né? Aqui. Agora é uma questão de honra. Eu preciso. Foi! Ai! 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 Chega! Chega! Está caindo! Está caindo! Ai! Minha mãe apareceu! Mãe, eu quero uma surpresa pra você. Tem uma pessoa aqui em casa. Cadê? Nossa! Nossa! Cadê essa? Cadê essa? Cadê? Você vai comparar um bota? Cão de púmbas! Oh! Cadê? 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 Cabrinha de fringos! Cadê? 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 A geladeira tinha chegado o tamanho... Porque a caixa é bem grande, né? É, mas tem essa base aqui. É, pois é. Eu imaginei. E eu medi isso. Pois é. E, ó, tem que virar ela. Por que eu tava sem volta aqui? É porque você tem que ajeitar. É, botar o pé aí. Mas como que faz isso? Calma, vai, Breno. E aí? Tem jocô aqui. Ah, por isso? Ah, por isso? Meu Deus! Calma, calma, deixa eu ligar. Gente, vamos abrir. Será que tá vindo comida dentro? Não, acho que não. Uou! Gente, amei! Hum, cheiro forte. Cheiro de geladeira? Ju, você vai tirar toda essa sujeira daqui. Por quê? Olha essa sujeira. Você tem que botar ela pra sua hora. Manda o Breno tirar. Não, eu não. Não vai ajudar. Bom, gente... E as prateleiras são de vidro. Vidro, vidro? É! Meu Deus! Agora, olha que satisfatório. É, faz o... É, faz o... É, faz o... Pô, tem 10 anos de garantia de comprensor, tá ligado? Olha a propaganda da geladeira. Ó! Ai, olha, gente, olha! Eu achei muito satisfatório. Ai, gente, amei! Agora a gente vai... Por quê? Não, não deixa a gente. Por quê? Não, não tira. Por que que vai? Eu não quero. Isso a gente vai tirar. Não, por favor. Mas eu não tenho! A gente tira depois. Deixa eu sair. Pela aqui, a gente pide aqui. 10 anos de garantia. Não, mas isso aqui... Não, mas isso aqui... Não, mas isso aqui, não. Mas isso aqui, não. Mas isso aqui, não. Mas isso aqui, não. Mas é pra tirar isso. Gente, isso aqui... Ai, tia. Não, isso aqui é pra tirar. Isso aqui é pra tirar. Isso aqui é pro mercado. Gente! Dá pra controlar a geladeira pelo celular? Eu vi. Ela é compatível com a Alexa. É, então. Aqui a gente vê a Alexa. Mas como é que você faz a geladeira? Abra a porta? Não é pra ela abrir a porta, né? A temperatura. Deve ser isso. Aqui, ó. Aquele modo que você clica, né? Você não deve falar. Pressão de 3 segundos. Juliana, para de apertar se você não sabe. Cadê você? Não. Tem sim. Eu não tenho. Só gozar na geladeira. Não sabe que talvez você possa fazer a comida dela. Mas você não quer tirar, não. O que é que todo mundo faz aquele geladeiro? Tem que provar. Tem que provar. Deixa aí, pra todo mundo saber que tem garantia. Que geladeira linda. 10 anos de garantia. Não. Não. Estou falando sério. Agora é sério. Eu sonhei com o Breno, com a Silmara, essa noite. Com a Alessandra. Que era a festa do Henrique. E eu ia na festa. O Henrique era pequeno. Que era bem sério. Não sabe ver o que que era. Gente não. E agora o Breno veio aqui em casa mesmo. Eu acho que o Renato está sobrando. Eu acho que hoje eu vou chegar do programa está sobrando. Gente, é coincidência. Não é coincidência não. Toda vez que eu sonho coisas acontecem. Não, todo mundo sério. É meio que eu prevejo o futuro, né? Não, é sério. É sério. É a mesma coisa que eu sonhei com a Alessandra. Só parece só de debochar. Nada para fazer debochar a gente. Gente, a geladeira ficou assim, ficou bem bonita, né? A gente já tirou os lixos, tudo, ficou bem top. E aqui do lado tá quente, ela tem um aviso, eu vou falar que ela fica quente. Tá quentinha aqui do lado. E ó, vamos abrir, abri aí, Breno. Tem nada. Tá geladinho já? Tá. Tá geladinho. É, não é pra ficar no gelado. Toma choque? Não, faça quente. Esse lá daqui é pra tá gelado já. Ó, tá geladinho, tá geladinho. Já pode botar as fome aí. É verdade, mas depois a gente faz isso. E o Breno já está com fome. Tava demorando. Isso me envolve com fome. Porque, primo, você é assim. Então, ó, vamos lá. Primo, você pode escolher algumas coisas. Dentre as opções que temos. Sabe o que eu pensei? Tipo assim, da última vez que a gente comeu, eu sou bem detalhista. A gente comeu batata sorriso, que eu sei que tu gosta. E a gente pode comer negativo, que é bem fácil. Tá, assim, eu não vou com muita fome, mas... Mas se eu colocar pra fazer, tu vai comer. Não, mas eu não quero muito, né? Esse aqui tem alguns, a gente abre esse aqui também. Esse aqui tem três. Aí tu pega esse também. E esse aqui tá aberto também? Tá aberto também. Você vai querer batata de noisete ou batata de sorriso? Você vai querer ou não, batata? Eu não faço questão. Eu faço mais questão do Lucas, mas você pode fazer pra você. Você não acha que eu vou fazer? Tipo, eu vou fazer batata de noisete. Só? Então tá bom. Pode ser que eu deixe. Agora a gente vai fazer a nossa comida depois. Quando tudo fica pronto, a gente vai tentar jogar no Nintendo, né? Exato. Eu tô morrendo de sono, gente. Confesso, porque... São dois de quase não dormi. Eu fui dormir muito tarde, acordei cedo. Ih, mas pelo menos eu não vou pra escola, porque temos... Fim! Fim! Fim, vai! Fim! 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 Eu tô obrigando ela a... É, gente... É, gente... Mentira! Gente, eu não posso... Mentira! Eu estou produzindo conteúdo! Ai... Eu estou produzindo conteúdo, não posso ficar parada. Quer dizer, eu posso ficar parada, mas eu estou só. Eu quero ficar parada. É, mas fica assim, aproveitar que eu tô aqui. Eu quero movimentar a van. Vamos na air de bike. Vamos andar, vamos... A gente pode daqui a pouco. Eu preciso receber a roupa do Rock in Rio ainda. Então tá, vai. Vamos lá, bota aqui. Pra quem não sabe, vamos lá. Vamos fazer um tutorial. Vou pegar isso aqui. Isso aí, quando você for pegar, vai estar quente. Não tem coisa que não ser. Mas não está quente agora. Não, mas eu já tenho que usar agora. Por que só não está quente agora? Dream Nugget. Não, mas tem que ficar... Nossa, você está sujando tudo. Não, mas você vai falar. Não pode ficar mostrando porque suja. Não, não é isso. É só você... Olha só, gente. Eu preciso mostrar pra vocês o que ele fez. Calma. E aí suja o que tem que fazer. Tem que pegar o Nugget e colocar aqui. Ok, não sei. Espera, mas é porque eu não fui burro. Você quer quantos? É, você virou? Você quer quantos? Cara, acho que eu vou comer só uns dois. Ah, eu quero tipo um... Só não tem nada. Sim. É, se você tiver esse comida, como eu faria por aí também. Mas é porque só... Só pra não fazer desfeita desses belos Nuggets congelados que eu amo. E agora vai colocar batata sorriso. Comida pronta. Olha que hoje vamos provar. No Breno Feliz. Ele vai provar o molho do Chick-fil-A. Aquele molho famoso que o pessoal molha pão assim no copo, sabe? Aquele copo cheio de molho. Não, esse é o molho do Cain's. É? É, mas esse é bom também. Ah, é uma coisa. Ele sai bastante. Cuidado pra não cair tudo em você. Olha só. Olha só. Tá muito forte. Tem coisa dentro. Tá muito forte. Isso aí. Tô gostando. Tô gostando. Hum. Good? Dá pra barbecue. Agredoce. E tem um leve gosto de gostada. Amor? Ou não amou? Amigo. Ok, tipo. É bom, mas não é isso tudo não. E ao mesmo tempo, a minha roupa do Rock in Rio chegou, gente. Eu mandei fazer um top. E a calça tava pra fazer bainha. Tava muito doido. Mas isso aí vai aparecer amanhã no vídeo, né? Sim. Amanhã eu vou fazer um vídeo de Arruma-se comigo para Rock in Rio, né? Na verdade, não vai ser um Arruma-se comigo. Vai ser um vlog do Rock in Rio. Eu vou gravar amanhã o vlog do Rock in Rio pra vocês verem como é que vai ser. E aí eu vou aproveitar pra gravar, né? Me arrumando, o Breno se arrumando. E vou gravar lá no Rock in Rio também. No final desse vídeo eu vou botar a data pra vocês verem quando que o vídeo do Rock in Rio sai. Mas é aquele vídeo que já sai depois de amanhã. Então você que tá vendo esse vídeo, depois de amanhã vai sair o vídeo do Arruma-se comigo barra vlog no Rock in Rio. E agora vamos comer. A gente fala com vocês. Gente, hoje já é um outro dia, o Breno tá aqui. Parece que ele tá preso olhando desse ângulo, olha isso. Uma prisão de paga, né? E eu quero saber agora qual que foi a opinião final do Breno. Ele conheceu a casa. Como vocês sabem, não está... Tá bom de tocar aqui, inclusive, alguma coisa. Tomara que seja o gás, precisa ser uma banho quente. Ele não conheceu totalmente pronta, né? Porque não está totalmente pronta. Mas ele conheceu. Então, Breno, eu quero saber o que você achou. Achei a casa linda. Tipo assim, mesmo ela estando em processos, né? Estando em processos. Ela tá linda. Por exemplo, a sala. Ela não tá finalizada, né? Mas ela também tá bonita. A cozinha, por exemplo, ela também não tá finalizada. Mas ela já tá bonita. A área ali fora também não tá finalizada. Mas ela tá tomando forma. Sabe quando ela tá tomando forma? Que isso que esses cachorros tão latindo? Ih, chegou alguém aqui, hein? Para, cachorro like Tiffany. Como só ficar latindo? Tu tem que ver esses... É Tiffany. A Tiffany tava dormindo em cima da mesa. É essa mesa aqui. É, eles já estão se sentindo bem confortáveis aqui, cara. Eles já se acostumaram já com a casa. Breno ficou três dias aqui, né? Sexta, sábado. Quatro, quatro dias. Hoje o Breno tá indo embora. Mas talvez ele volte caso ele consiga mais ingressos para outro dia de Rock in Rio. E aí vamos ter mais vlogs de Rock in Rio. Vamos ter mais... Mais conteúdos de primos. Mais conteúdos. Se vocês quiserem que o Breno volte, deixa muito like. Que aí o Breno volta. Não é esse like, é o like mesmo. E é isso, gente. Um big beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.